Pois é, pessoal, achei muito preocupante para a justiça brasileira a determinação do Alexandre de Moraes de busca e apreensão na casa de oito empresários hoje cedo que supostamente defenderam o golpe. Vamos entender o que foi essa denúncia que eles fizeram aqui e o quanto que isso daí parece ser, na verdade, uma atitude política, não jurídica. Essas notícias foram sugeridas por Tuba Hoffmann, André Cruz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que houve? O Moraes determinou busca e apreensão na casa de oito empresários aqui. O Luciano Hang, das lojas Havan. O José Pérez, do Multiplan. O Robel, da construtora V3. Cury, do World Barra World Shopping. O Tissut, do GoPro Serra. O Meyer Nigri, da Tecnisa. O Marco Raimundo, da Mormai. E o Afrânio, filho do Coco Bambu, né? E cumpriram busca e apreensão. Não foi de prisão. Foi só busca e apreensão. E a suspeita, segundo o Alexandre de Moraes, é para verificar possível tentativa de golpe. Agora, olha só o que embasou essa busca e apreensão. Lembrando que busca e apreensão é uma medida cautelar. É uma medida que, em tese, não quer dizer que essas pessoas sejam culpadas de nada. Não é punição, mas, no final das contas, não deixa de gerar um transtorno na vida da pessoa. Você tem bens seus tomados. Você tem toda a invasão de privacidade. Você tem o seu nome divulgado na mídia. Isso já é uma forma de punição. Por isso, uma busca e apreensão, uma ação desse tipo, uma medida cautelar desse tipo, tem que ser muito bem embasada. A gente não tem origem ainda ao pedido de busca e apreensão, qual foi o embasamento. Mas o que você tem, de fato, publicamente, é as seguintes frases ditas por algumas dessas pessoas. Olha só. O Morongo teria dito Golpe é o Supremo agir fora da Constituição. O Supremo agir fora da Constituição é um golpe. Ele está defendendo alguma coisa de golpe aqui. Aí o José Cury disse Prefiro golpe do que a volta do PT. Ele falou em fazer golpe? Não, ele disse que ele prefere. Se alguma dessas duas coisas acontecerem, ele não vai estar envolvido em nenhuma delas. Se alguma dessas coisas acontecerem, ele prefere o golpe do que o PT. Então ele não tem direito a uma opinião nesse caso? Pior do Luciano Hang, olha só. Mais quatro anos de Bolsonaro e mais oito anos de Tarcísio. E aí não tem mais espaço para os vagabundos políticos corruptos que tem por aí. Aonde que isso é golpe? Ele está defendendo isso na eleição, evidentemente. Tanto que ele fala mais quatro anos de Bolsonaro e mais oito de Tarcísio. Por quê? Porque se fosse golpe mesmo que ele estivesse defendendo, Bolsonaro podia entrar e não sair nunca mais. Por que precisa sair Bolsonaro em 2026 e entrar o Tarcísio? Porque ele está defendendo a democracia. Ele está defendendo eleições de acordo com as regras que tem hoje. Cara, não tem nada aqui que, mesmo levemente leve à conclusão, possa levar à conclusão de que havia algum planejamento de golpe. Isso é uma loucura. O pessoal pegou uma coisa e, só apenas porque saiu na imprensa, porque o TSE quer mostrar serviço, foi lá e fizeram uma busca e apreensão. Que, de novo, como eu disse, não quer dizer nada. Os empresários todos, as assessorias falaram que vão participar do inquérito, lógico, vão prestar todas as informações e coisa e tal, mas que não tem nada a ver com isso. Nunca houve nenhuma tentativa de golpe, planejamento de golpe, o que eles falaram aqui. Enfim, e o Luciano Hang foi o que apontou que isso daí é perseguição política. E está claro que é perseguição política. O que o Alexandre de Moraes está... Que mensagem que ele está querendo colocar? Olha, ninguém pode apoiar Bolsonaro. Se você apoiar Bolsonaro, a gente vai correr atrás de você. A gente vai dar um jeito de perseguir você, perseguir sua família, criar um monte de dor de cabeça para você se você apoiar Bolsonaro. Olha só que tipo de coisa. Esse negócio, o Alexandre de Moraes, com esse excesso de rigor dele, o que ele está fazendo em última análise é perseguindo um lado, porque você não vê esse excesso de rigor do outro lado. Ah, mas ele proibiu o site lá do PC. PC, PCO, sei lá, de aparecer no YouTube e coisa e tal. É, mas compara isso com a quantidade de gente perseguida do lado da direita que ele já fez nessa história, né? Isso, de novo, eu reforço, não tem nenhuma validade legal. Não tem nada aqui. Sim, é fato, você conspirar contra o governo, existe lá na antiga lei de segurança nacional, que depois viraram alguns artigos do Código Penal, existe lá, de fato, tipificação para atitudes de você, planejar um golpe, usar violência contra a república e coisa e tal. Mas repara que mesmo lá só fala em usar violência. Ou seja, você pode até defender o fim do Estado. Eu sou anarquista, eu defendo o fim do Estado. Eu acho que o Estado não serve pra nada. O que eu não posso, inclusive pelas leis brasileiras, é pegar em arma e falar, vou lá derrubar o Estado. Isso eu não posso fazer pela lei brasileira. Eu posso perfeitamente defender o fim do Estado. Agora, da mesma forma, eles poderiam falar sobre... Até se eles quisessem falar sobre golpe, eles poderiam falar se eles quisessem. Mas não foi nem isso. Eles nem chegaram a defender um golpe. O que o cara falou lá, ah, não, eu prefiro um golpe do que o PT. Eu discordo dele, eu já falei pra vocês. Eu acho que o PT voltar vai ser terrível, vai ser realmente quatro anos que a gente vai voltar pra trás, dez anos. Mas, meu amigo, se tiver isso, é melhor do que um golpe. Um golpe nunca é coisa boa. Não existe golpe bom. Todo golpe acaba pior do que começou. Então, no final das contas, deixa o Lula voltar, cagalhar a coisa toda, daqui a pouco a gente tira ele e bota outro. O Lula vai tentar fazer golpe, botar uma ditadura comunista aqui? Vai tentar, é lógico que vai tentar. Todo mundo sabe, o pessoal da América Latina todo tá apontando com o Lula pra isso. Mas eu não acho que ele vai conseguir. Ele vai tentar. Vai fazer um monte de merda, mas não vai conseguir. Então, paciência. A gente tira ele depois daqui a quatro anos e pronto. Problema nenhum. Mas eu entendo perfeitamente a lógica de alguém dizer que prefere o golpe do que o PT. Não tem nada de errado nisso. É a opinião da pessoa. Ela tá dizendo que vai fazer um golpe? Não, não tá dizendo que vai fazer golpe nenhum. Ou seja, claramente o que tá acontecendo aqui é perseguição. Perseguição política. Tentativa de intimidar qualquer pessoa que queira apoiar Bolsonaro financeiramente. Esse pessoal tá desesperado. Não deixa de ser uma boa notícia. Ou seja, eles estão nesse desespero todo porque eles sabem que vão perder a eleição. Enfim, o cara do Luciano Hang é a coisa mais inacreditável que mais deixa clara essa perseguição. O Luciano Hang, literalmente... Sabe por que eles botaram essa mensagem aqui dele? Mais quatro anos de Bolsonaro e mais de oito de Tarcísio e coisa e tal? Porque era a única mensagem dele no grupo. Ele entrou no grupo. Certamente eram pessoas que convidaram ele pro grupo. Ele entrou, falou uma mensagem ali e saiu. E não falou mais. Ela não interagia quase nada no grupo. A única mensagem que tinha dele era essa. E daí botaram essa mensagem. Como se ele estivesse conspirando por um golpe. Sendo que ele claramente tá falando de eleição. Porque, como eu expliquei, ele tá falando de botar o Tarcísio depois do Bolsonaro. Se estivesse falando de golpe, por que trocar Bolsonaro? Ou seja, deixa muito claro nessa história que tá havendo uma perseguição aqui. E eu vou além. Sabe por que eles fizeram isso hoje? Justamente, provavelmente, aceleraram esse processo por conta do Bolsonaro ter ido tão bem na apresentação dele lá na sabatina do Jornal Nacional que eles queriam matar a repercussão da sabatina do Bolsonaro no Jornal Nacional. Quiseram dar um jeito de fazer um outro fator surpresa pra, olha só, todo mundo falar disso daqui e parar de falar da sabatina do Bolsonaro. Enfim, é uma coisa realmente que chega a ser assustadora o quanto o Alexandre de Moraes tá querendo distorcer o conceito de justiça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.